E olha, a PRF apreendeu 620 quilos de maconha em Bataguaçu. É muita droga, hein? Vamos ver. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 620 quilos de maconha na manhã desta terça-feira em Bataguaçu. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267 quando tentaram abordar uma S10 com placas falsas de São Paulo. O condutor de 35 anos não parou e iniciou fuga. Após dois quilômetros de acompanhamento tático, o suspeito parou o veículo e foi detido. Na caminhonete, a equipe encontrou os tabletes de maconha. Questionado, o motorista confusou ter recebido o ilícito em Pontaporã e que deveria entregá-lo em Três Lagoas. Pelo serviço, ele disse que receberia cerca de R$ 5 mil. O veículo utilizava placas falsas, porém não possuía registro de roubo ou furto. O preso, a maconha e o automóvel foram encaminhados para a Polícia Civil de Bataguaçu.